E a gente continua tratando dessa questão Covid aqui no sul do estado, a situação principalmente aqui na região de Criciúma, na região da ANREC, embora todo o estado de Santa Catarina, nas últimas horas as câmaras de vereadores aprovaram projetos, porque precisa passar pelo legislativo, os municípios associando-se a um consórcio para adquirir vacinas. Esse é o grande desejo, é o grande pleito de todos, buscar a vacina, a vacina vira também através dos municípios. O repórter Júlio César está ao vivo conosco agora e nos traz mais informações desse assunto, que é uma grande expectativa de todos nós. Boa tarde, Jonô. Uma ótima tarde a você, João Paulo Mestre, boa tarde a todos. É verdade, Mestre, na semana passada a FECAM acabou assinando um documento oficial e encaminhando, dizendo que quer comprar a vacina Sputnik, a vacina russa. Seriam aí cerca de 4 milhões de doses para todo o estado de Santa Catarina. Essa carta foi assinada por cerca de 233 cidades, mas as doses poderiam ser distribuídas para até 260 cidades aqui do estado de Santa Catarina. Vale lembrar que não é a FECAM que vai comprar essas doses. Na verdade, a FECAM faz esse intermédio porque as prefeituras, individualmente, estão tendo muita dificuldade na compra de vacinas. Aqui na região da ANREC, todas as cidades confirmaram que querem comprar essa vacina. Somente na lista ali não conta o município de Uruçanga, mas a expectativa é que compre também. Seriam, para a região da ANREC, região carbonífera, cerca de 380 mil doses que seriam compradas. Só que, para o município de Criciúma, seriam 300 mil doses dessa vacina. Agora fica a expectativa, de fato, na questão da negociação e se isso vai dar certo, de fato. A expectativa, então, se tiver aí um sinal positivo, se as vacinas estiverem à disposição, se as vacinas chegam somente depois de elas estiverem já em território brasileiro, tudo certinho, é que as cidades vão desembolsar esse valor e fazer o pagamento e aí iniciar a vacinação. É mais um ponto, ô Mestre, de esperança aqui no sul do estado de Santa Catarina. Obrigado, Juno, por essas informações que são importantes à vinda da vacina. Agora, a grande preocupação que há é onde tem vacina e quem pode entregar essas vacinas é a grande preocupação. Precisamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal deu um despacho determinando que os prefeitos, os gestores estaduais e municipais tivessem autonomia para decidir sobre, inclusive, essas medidas no combate à Covid. Então, a compra de vacinas está nesse processo também. Esperamos que haja vacina. Ontem o governo federal apresentou, em uma entrevista coletiva, um balanço daquilo que deve ser disponibilizado através do governo federal. Mas a FECAM, que é a Federação dos Municípios, está com essa mobilização, o Juno nos atualizou dessa informação. Agora, ao vivo, aqui no Balanço Geral.